Noite de abraços na Série B. Muitos abraços. E golaços também. O artilheiro dos gols bonitos tá de volta, gente. Dodô. Muita categoria como sempre. 1x0 americana em cima do São Caetano. No duelo pernambucano da rodada, vitória do Náutico em cima do Salgueiro. 2x0. Mas o que deu na cabeça do Derley, hein? 2x0 Timbuli. Deu um bico na placa de publicidade. Foi expulso o Derley. No Serra Dourada, o Paraná soprou diante do Goiás. 3x0 pro tricolor paranaense. E quem tá liderando a segunda onda é a Ponte Preta. 2x0 pra cima do Barueri. Ricardo Jesus deixou o dele. Ele é o artilheiro, com 5 gols. Na Ilha do Retiro, o esporte até começou bem. O Williams fez 1x0. Mas a liderança escapou do segundo tempo. Somália. Esporte 1. Juque de Caxias 1. Agora a grande partida da rodada foi portuguesa e guaraní. Pra começar, um golaço no melhor estilo Barcelona. Olha aí, só toque de primeira. 1x0 Lusa. 5 minutinhos depois, o Felipe empatou. 1x1. E no segundo tempo, a história se repetiu. Gol da portuguesa, Ananias. 3 minutinhos depois, Luiz Ricardo fez mais um gol pra Lusa. Só que conta. Empate do Guarani. 2x2. Mais um gol da Lusa. Dessa vez a favor, Matheus. 3x2 portuguesa. O Criciúma recebeu o asa. 49 minutos do segundo tempo. E pênalti em cima do João Oliveira. O Schwenk bateu e fez. 1x0 Criciúma. Dá o 51 do segundo tempo. O Barradão, vitória, ficou no empate com o ABC. 1x1. O Bragantino jogou em casa. E o Bruno garantiu a vitória sobre o Vila Nova. 1x0. O Bragantino jogou em casa.